Falta o olho do pitipu do pitipu A remoada Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Mas é o terror do Kama Sutra Aquariano Nato quebra a cama dessas Puta Como sua amiga me desculpa BH é pequeno Mesmo letra anda junto Eu Me fiz de letra por um tempo Eu já subi no meu momento Mas Mas as cara que joga dentro Acupeta o meu pau Eu sou o meu Ela quis guerra com a piroca Pelinou meu pau de ramo Ela eu faço gol de falta Igual junto do pernambucano Me deixar de perna bamba É a coisa que eu mais amo Cansamigo eu também quero Ser do bom de durião A culpa é do meu pau Eu só lamento A culpa é do meu pau Eu só lamento imfilli Eu Um Arevio Eu É o leite em Levios Leite em oficial Víquinhas produções Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.